As emissões de carbono na Amazônia aumentaram em 2019 e 2020. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou que o crescimento foi de 89% em 2019 e de 122% em 2020. Acompanhe mais detalhes com o André Anelli, direto de Brasília, trazendo mais informações. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que as emissões de dióxido de carbono da Amazônia dispararam em 2019 e 2020 em consequência da redução da vigilância ambiental na região. Segundo os pesquisadores, uma constatação preocupante é que a floresta começou a emitir mais dióxido de carbono do que absorver, aproximando-se de um perigoso ponto de não retorno que a levaria a se tornar uma savana. Os cientistas observaram que as emissões dispararam de 240 milhões de toneladas por ano em média de 2010 a 2018, para 440 milhões em 2019 e 520 milhões em 2020. Os pesquisadores do INPE foram os primeiros a detectar que a Amazônia havia passado de sequestradora líquida à emissora líquida de carbono, uma vez que as árvores, quando morrem, liberam na atmosfera o CO2 armazenado. Ao apresentar os dados, a pesquisadora do INPE, Luciana Gatti, alertou que há variações entre as regiões da Amazônia e que isso necessita de políticas específicas de ação. Eu acho que a gente tinha que decretar estado de emergência no lado oeste, desmatamento zero já e um monte de plano de restauração florestal, porque, gente, essa área da Amazônia está perto do ponto de não retorno. E depois que chegar, isso é uma bola de neve que a gente vai perder. Então, se não temos muitos recursos para começar, a área prioritária é ali no sudeste da Amazônia. O alerta sobre as mudanças na maior floresta tropical do mundo vem em meio à discussão dentro da Petrobras sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Apesar do receio de ambientalistas, dentro do governo cresce a pressão pela liberação do projeto. Nesta quarta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comentou o parecer em que a Advocacia-Geral da União sugeriu que entraves levantados pelo Ibama para exploração pela Petrobras na área podem ser discutidos por meio de uma conciliação. Para a ministra, não é possível um acordo envolvendo uma decisão técnica. O licenciamento é um processo independente, que tem uma manifestação técnica e que será assim e deve ser assim que o Ibama vai se portar. Como eu digo, o Ibama nem dificulta nem facilita. A licença do Ibama é uma licença técnica, assim como as manifestações da Anvisa também são técnicas. Você acha que um medicamento que a Anvisa diz que tem uma determinada toxicidade vai para a Câmara de Conciliação? Não. O tema foi debatido no Senado. Para o senador Carlos Viana, a exploração de petróleo hoje possui alta tecnologia e evita a possibilidade de acidentes graves. Posso dizer que hoje a universidade no Brasil referência em exploração de petróleo de profundidade é mineira. É a Universidade Federal de Itajubá. E eu acompanho junto dos professores, daqueles que desenvolvem os projetos junto com a Petrobras, os índices de assertividade e de segurança. Então, essa questão da exploração do petróleo, a meu ver, na Foz do Amazonas, tem que ser superada com um diálogo técnico, com dados, e não com questões ideológicas ou mesmo partidárias que o Brasil quer deixar para trás. Nós queremos o desenvolvimento. Apesar das negativas do Ibama em relação à Foz do Amazonas, a Petrobras e setores do governo, como o Ministério de Minas e Energia, querem continuar tentando a licença para explorar o local.